Música Rapaziada, mais um vídeo pro canal, aproveitando já o encontro aqui da Brothers Garage Que a gente bolou, mano, acho que eu já gravei 3 carros hoje Ailton já tá puto comigo já porque ele quer gravar carro também Vou chamar o parceiro Pedro Tá de boa? Salve rapaziada Mano, rapaziada, Pedro Ele tem uns bagulho pra falar sobre o carro dele Diferenciado Diferenciado E você não vai ver nos Corsas por aí, beleza? Então vou mostrar todos esses detalhes aqui pra vocês agora Acompanha o vídeo Então Pedro, fala aí, mano, qual que é o modelo do seu Corsa ano? Mano, Corsa Max 1.4 2010 Max 1.4 2010 É... Então O carro aí tá no projetil Economia Economia? Economia Fala por que economia, mano? Primeira coisa, roda Mano, roda Aro 14 original, calota de Cobalt 15 Então estamos falando de roda 14, original Original, de ferro Meti a calota por cima Tava com as 17 da Montana Só que, mano, Corsa com a roda de Montana é igual ao quadrado com orbital Tempo de monte Comum, exato E o carro tá muito diferente Isso aí foi o mais barato e diferente que eu consegui achar Tá certo Mano, e como que é a adaptação? É só colocar plug and play? Cara, é só pôr Só colocar Não muda nada Não pega no pneu, não cai, não Só colocar Tá certo Aí colocou os emblemas ali central da Opel, né? É, isso aí eu já peguei O cara tava usando no Celta Aí eu procurei novo Só que muito caro R$400 no jogo de calota Carão? Aí eu achei ele vendendo por R$200 Aí já veio com os emblemas da Opel Já foi um diferencial, né? Deu uma destacada Ficou assim Até parece que o perfil é um pouco mais baixo, né? É, dá uma impressão Dá uma impressão O que você usa de suspensão, mano? Cara, economia Mola cortada Só cortei a mola Mola cortada na frente e atrás? Na frente e atrás Só desconforto Agora a pergunta que não quer calar Conforto Zero Zero De zero a dez é zero? Não, de zero a dez Com as 14 original Tá no cinco Mas quando tava com a 17 era zero Quanto zero cortado tem aí? Cara Tá três cortado na frente Três e meio atrás Ah, tá bom Não cortou tanto assim É, não cortou tanto É, é isso Mas pretende mudar mais pra frente, não? Não, eu quero com suspensão ar Não são projetos de instância Vai continuar na oito Vai passar pra instância Se você ver ele já tá com uma carinha de instância Desadensiva Sim, sim, clean, né? É isso mesmo Aquele botijão de gás de escapamento Detalhe, vamos ver Mano A ponteira desse cara aqui Cabe outro Porsche Dá uma olhada Dá uma olhada Fala pra gente, mano É... O escapamento tá feito completo Ou é só a ponteira? Então, escapamento Eu não queria fazer um barulho Só que aí quebrou Aham Atrás do intermediário Aí eu já comecei a falar Pô, o barulhinho tá da hora Falei, vou fazer direto Istigou É, aí eu fiz direto Ficou horrível o barulho Parecendo um chevette Muito alto Aí eu fui e coloquei um JK na ponta Aham Só que eu coloquei usado Já veio com uma ponteira oval Ponteira oval feio pra caralho Sim Aí eu fui Louco, falei, mano Metei uma ponteira de 4 polegadas aí atrás Toda assim Tá prelo, mano 4 4 polegadas, então 4 polegadas Você tá doido, mano Aí é absurdo Realmente ali, ó Absurdo E na traseira aqui Você pretende mudar mais alguma coisa? Eu vi que você tirou todos os emblemas Fez o Chrome Delete, né? Eu deixei Eu fiz o Chrome Delete Por quê? Eu tirei o Invema Só que o Corse tem dois furinhos lá também Eu não queria deixar com esses furos Aham E como eu não tava a fim de pintar Tanto, né? Mas eu fiz o Chrome Delete Aí eu fui Nascer o Chrome Delete O Chrome Delete Que show Vamos mostrar um pouco a frente aqui Porque eu vi que você tem seta conjugada, né? Eita E o céu tá ali berrando Então vamos lá, rapaziada Aqui na frente você tem seta conjugada, né? Que você fez ele Eu já tinha a conjugada Tirei a lanterna original dele Tá certo Precente mudar alguma coisa? O farol, não Os caras fazem muito máscara negra no Corse Então Tava até olhando Tudo Só que eu já quero fazer o Chrome Delete na grade Se fizer a máscara negra Ele vai ficar muito apagada É, então Exatamente Tô pensando em deixar o farol original E lançar aquela grade da Opel Sabe? Lançar a grade da Opel Toda colmeia só com o símbolo da Opel Difícil de achar, hein, mano? E cara também, né? Difícil E você pretende colocar milha, não? Alguma coisa? O farol de milha tá aí pra pôr Ah, já tá aí Tá certo, mano E eu quero colocar o spoilerzinho do SS também Ah, sim Pra dar aquela diferenciada Sim, da hora Vai ficar um projeto da hora, então? Você pretende montar em Tala 8? Tala 8 Tala 8 Porque esse carro era da minha mãe Era da sua mãe o carro? Era Então você herdou ele? É, então Esse Porsche a minha mãe comprou zero Zero para a M Em 2010 Aí ficou na família até Aprendi a dirigir nele e tudo Sim Aí no começo desse ano Minha mãe faleceu O carro ficou parado em casa Entendi Minha avó queria vender Eu não deixei vender o carro Aí eu falei, mano Dá o carro pra mim Vou fazer tudo que eu quero fazer E ele tinha uns hack Só que Pra pôr hack aqui Tem que cortar as calhas É verdade E ficou esses buracos aqui, cara Ah, então você tirou Putz Ficou um buraco Aí ficou um buraco Eu tô quase vendo um Porsche na rua Roubando isso daí Isso me dá agonia do caramba Tá certo E aí você curte assim Aquário? Ele tava lacrado Tava lacrado Só que tipo Tava quase 17 da Montana Lacrado Tudo ficava meio aquele carro de quebrado Então combinava Verdade Só que lançando pro estilo Stance Carro lacrado não combina muito Não combina Eu acho que os caras nem montam, né mano Porque parte muito pro clean, né O Stance Aí parte de interna Vamos mostrar um pouco a interna dele? Tudo original Nada Mas você pretende mudar alguma coisa? Volante de saque rápido e manopla vai manter tudo original? Cara, eu tô querendo colocar um volante de saque rápido Certo Eu tava vendo como for pra tentar pôr o painel do Celta Que eu acho mais bonitinho Ah, o do Celta é aquele que é azul? Isso Sim Esse daqui é um bar, né Eu tô pensando em deixar os bancos original mesmo Só que fazer em couro Fazer interior dele em cor de couro Certo Corro de porta em couro também Tá certo Você pretende pintar teto de preto? Porque os caras fazem bastante em Corsa, né? Então cara, tem que ver a cor que eu vou fazer interna Eu tava pensando num creme Eu não sei se vai combinar o teto Porque o teto já é creme, né? Sim, sim Se eu pintar de preto talvez fique meio estranho Tá certo Então fechou Então esse é o projeto da interna, mano Eu acho que fica da hora Você jogar um saque rápido aí Uma alavanca talvez diferente, né? Fica da hora É, uma diferenciada Então tá certo, mano Esquecemos de alguma coisa do carro? Algum detalhe? Não, não De resto Tu com Corsa normal Gravou o barulho de gás ali? Gravou Quer gravar o barulho pra ver? Vamos gravar Os caras estavam achapando esse escapamento aqui de bujão de gás, rapaziada Na verdade foi a bacota do Naguilha aí que ele roubou meu, certo? Não gostei dessa conduta dele O Caio já deu um papo aqui já Você é louco, moleque É algo ruim, pô Ignorante, hein, filho Você é louco, mano Da hora Então é isso, rapaziada Acompanha o Corsinha aí com todos esses detalhes exclusivos Que você não vai ver em nenhum outro Corsa Kit Shopee Kit Shopee Economia Garoto propaganda da Shopee tá aí, ó Ah, deu um detalhe que ele deve ter esquecido Nós ficou zoando ele no low park Que todo carro, todo Corsa que chegava era a roda de montana Ele ficou amuado e trocou a roda de montana na Corota Tá certo Então, mano Agradeço pelo oportunidade de gravar Corsinha aí, estamos juntos Conforme for atualizando o projeto Mantém contato com a gente pra gente gravar Porque o carro... O dono tem bom gosto, rapaziada Ele mostrou com o que era o carro antes Agora mostrou com as calotinhas Mano, o bagulho ficou da hora Então, segue a dica aí, ó Segue a dica Kit Shopee Estamos juntos Deixe seu like aí Compartilha esse vídeo Se você tem um corcinha Gostou da ideia Comenta aqui embaixo Fechou? Ativa o sininho E é nóis Tchau Tchau